Os policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Goianésia, em Goiás, receberam uma denúncia. Uma denúncia de uma idosa de 79 anos de idade. Essa idosa relatou aos policiais que um homem em que ela confia bastante e frequentava a casa dela para vender artigos religiosos, simplesmente, em uma das visitas, ele começou a se masturbar em cima das plantas. Uma das vítimas, uma idosa de 79 anos, narrou que o homem tinha o hábito de frequentar sua casa para vender tais produtos. Em algumas ocasiões, o homem se masturbou em cima de suas plantas. Não bastasse tal conduta, o homem ainda praticou ato libidinoso contra a vontade dessa idosa. Pegou a mão da mulher à força sem seu consentimento e esfregou nos órgãos genitais dele. Já uma segunda vítima, uma outra idosa, essa de 73 anos de idade, relatou que o homem começou a ligar para ela, para falar coisas eróticas. As duas vítimas relataram em depoimento para a polícia que outras vizinhas ali da região de Goianésia também foram vítimas deste mesmo monstro, de 55 anos de idade. Só que, por medo e também por vergonha, elas não quiseram registrar um boletim de ocorrência. A polícia civil acredita que, com a prisão desse homem, outras mulheres procurarão a polícia para denunciá-lo. O investigado encontra-se recolhido na unidade prisional de Goianésia, à disposição do Poder Judiciário, e poderá responder pelo crime de estupro que prevê uma pena de seis a dez anos de prisão. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.